Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô num lugar diferente do meu quarto, porque... Porque sim. E você pode estar ouvindo um pouco de ruído quando o ventilador passa. Tipo agora, ó. Ele vai passar agora, ó. Mas tá muito calor. Não tem como aguentar o calor. Então assim, me desculpa por isso, mas tá muito calor. Bom, e o vídeo de hoje é sobre comentários de gente boa. Vocês já sabem o que são gente boa, né? São o pessoal do Xvidros. Só que hoje é um pessoal gente boa diferenciado. Esses dias eu tava viajando com um amigo meu e a gente tava no meio de um grupinho de pessoas. E a gente tava procurando alguma coisa pra fazer, né? Algum lugar aberto na cidade. E aí a única coisa que tinha aberto era cinema por... E aí a gente não foi, né? Obviamente, porque deve ser um lugar... Deve ser o inferno na terra. Deve ser porra pra todo lado, voando, eu não sei. Deve ser o inferno. Mas a gente começou a ler os comentários. E eu achei um entretenimento magnífico. Então hoje eu procurei por cinemas de gente boa no Google. E eu vou mostrar pra vocês agora os comentários. Pra aproveitar também, né? Essa onda do Enem, onde teve a redação sobre cinema. A gente vai fazer aqui um vídeo sobre cinema. Olha só. Se o nosso canal aqui também não é educativo. E eu procurei aqui uns cinemas de gente boa em São Paulo. E tem aqui o Cine Teatro Santana, Cine Aroxê, Cine Kratos. Cine Kratos. É o Kratos punheteiro. E você pode ver que todos esses cinemas, eles têm a nota baixa. 2.8, 3.5, 3.3. Ou seja, não é um lugar que você tem que ir. É um lugar que você tem que manter distância. Eles mesmos sabem que não é pras pessoas ir lá. Mas vamos ver os comentários. Saúde masculina oficial. Recomendo a vocês para que evitem esse lugar. Pois o índice de bactérias do ar é muito elevado. Ainda assim, sugiro que vocês denunciem a vigilância sanitária. Pronto, vocês estão contextualizados sobre o tipo de ambiente que a gente tá falando. Um cinema de gente boa. Sujo, sujo. Cabines não tem banheiro. Acabam usando os baldinhos de lixo. Meu Deus, os caras mijam no lixo. Não tem banheiro o ambiente. Que lugar maravilhoso. Falta investimento para melhorar o ambiente. Ia ficar show. Com a mulher do cara dentro do banheiro. É um lugar de gente boaça, cara. É a melhor parcela da sociedade que tá dentro desse ambiente. Péssima experiência. Não recomendo pra ninguém. O local deveria ter mais higiene. E os banheiros deveriam ter luzes e trancas nas portas. Os banheiros nem trancam... Os banheiros nem luz têm. Que lugar maravilhoso. Cada vez mais sujo. Não entendo porque ainda não fecharam. O cara, ele acha sujo, mas ele continua indo. O que ele quer ver? Se tá mais sujo que da vez anterior. Ele quer conferir. Ele é da vigilância sanitária, só que sem ser da vigilância sanitária. Ele é voluntário. Ele vai lá pra ver como é que tá a limpeza do ambiente. Lugar é um lixo. Eu nunca tinha ido. Resolvi conhecer. Não sabia que o lugar era frequentado por... Travestis. Se soubesse, não teria ido. Não tenho nada contra elas, mas é uma questão de gosto mesmo. Sem falar que o lugar deveria ser fechado pela vigilância sanitária. Péssima experiência. Não recomendo pra ninguém. Beleza. O cara vai. Ele acha de boa o lugar ser sujo. Ele não comentou nada sobre o lugar ser sujo. Mas assim... Tem tra... E assim, nada contra. Eu não tenho nada contra. Absolutamente 0% contra o travesti. Mas eu acho que o lugar deveria ser fechado. Só por isso. Não é nada contra. Eu só acho que deveria fechar. Muito bom. Cinco estrelas. Qual que é um parâmetro de um cara que chama um lugar desse de muito bom? E dá cinco estrelas. Esse cara deve se contentar com qualquer coisa. Tá, vamos ver outro cinema. Agora vamos ver o Cine Kratos. O cinema do Kratos. O Kratos é o dono do cinema. Uma estrela. Valdir. O local é bom, mas está com falta de direção e foco. Conheço esse cine através de amigo. Ele é direcionado aos gays. Homem que gosta de homem. Caso você não sabe o que é gay aí, o Valdir faz a explicação aqui. Homem que gosta de homem. Mas tenho visto muita coisa estranha lá dentro. Como mulheres sendo levadas por supostos maridos. O ambiente é de gay. E eu estou vendo uma coisa muito estranha lá dentro. Mulher. Valdir está puto. Porque o ambiente dele está cheio de mulher. Que raiva. O ambiente piorou muito na frequência de homens hoje em dia. O que vejo são muitos idosos com mais de 60 anos que moram na região. E por ser só, estar só na vida. Vão no recinto só para buscar a rola. É isso, é um lugar que você vai para buscar. O ambiente precisava de direção se é para o público gay. Mulher não deveria estar por lá. Valdir desceu a lei. Mulher não devia estar lá. Essa mulherada não devia estar lá, cara. Mulher é coisa de gay. Eu não acho gay. Nota 1. Cine voltado para o público gay. Aspecto horrível. Cheira mal. Aspecto de sujo. Público feio e desagradável. Mais gente velha. Não recomendo. 4 likes. Isso aqui é como se fosse um asilo de gay. É só velho dando um no lugar. E as pessoas vão ficar putas. As pessoas vão lá e dar uma estrela porque tem velho. O cara vai louco para dar o cu. Chega lá e só tem velho. Que ambiente bom. Um lugar aparentemente seguro. 5 estrelas. O cara dá 5 estrelas para qualquer lugar que seja aparentemente seguro. O cara já está bem. Esse é o critério dele. Está seguro? Está bom. Vai. Vamos dar o cu. Olha o Mario. O único lugar que os caras podem pagar 10 reais e querem atendimento VIP. Melhor nem comentar. Outros dizem que falta mulher. Se cada um levar a sua, não vai faltar. Se é louco, o Mario está pouco se fudendo. O Mario dá zoologia. O Mario não tem essa não. Traz sua mulher que eu vou comer. Está faltando mulher? Traz a sua então, seu corno brocha. Just get restled. Semana passada fui conhecer esse cinema. Nunca havia ido lá, mas na primeira vez fui. Gostei do cinema em si. Recepcionista, bem educado e humorado. Legal, muito bom o documentário. Mas por que você deu duas estrelas? O cara está desnorteado. O lugar é tão ruim que mesmo quando alguém elogia, clica em duas estrelas sem querer. Não conheço, passei na frente dele apenas. Uma estrela. Sim, Oswaldo. Você só passou na frente. Você só passou na frente dele. Tanto que você fez questão de vir aqui e dar uma avaliação. A gente sabe que você só passou na frente. Sem comentários. Esse cara realmente está puto. Não aconselhável. Uma estrela. Ultimamente fraco. Muito bom. Cinco estrelas. É bom como essas pessoas de poucas palavras é muito 8 ou 80, né? Bom, vamos para o próximo cinema aqui de gente boa. Vamos ver os comentários dele. Cinco estrelas. Para quem curte seca é... Sexo, uou, uou. Mas tem que ter paciência. Ó, você curte seca é... Vai lá, é um lugar bom. Mas tem que ser paciente. Tem que ser uma pessoa que tem paciência. Além de tudo. Esse aqui é 24 horas. Cinemão, 24 horas. Esse aqui é 24 horas de putaria. Cara, você sabe o que é putaria durante? 24 horas. Os caras não têm descanso o dia inteiro. Os funcionários ficam loucos. Como é que os caras limpam a porra do chão? Se assim que eles passam o rodo, já está caindo mais porra no chão. É impossível. Mas vamos ver os comentários. Esse aqui deve ser o melhor lugar de todos. Uma estrela. Até hoje eu não sei o que é isso. É um lugar tão misterioso. Que o cara até hoje não sabe o que rola lá dentro. E esse aqui a gente não acha muitos comentários. Só avaliações mesmo. Mas um deles é... Onde faço minhas aventuras? Cinco estrelas. Lá é onde ele faz as aventuras dele. Ele não escala montanha. Ele não faz rapel. Não pula de paraquedas. Ele vai num cinema. Tá até bonito. Com outros caras. A maioria deles velhos. Isso sim é uma aventura de verdade. Ótimo lugar para ir conhecer com a família. Leve seus filhos. Sua sogra. Muito bom mesmo. Recomendo. Dedinho. O cara com a foto do Coringa. O Coringa endoidou. O Coringa tá louco. É impressão minha ou... As pessoas estão ficando cada vez mais punheta. Tem bastante homoafetivo. De novo. De novo os caras que não tem nada contra. Mas o lugar podia fechar. Pegar fogo com eles lá dentro. Não tem nada contra. Só bato na rua. Mas não tem nada contra. Mas ninguém mexe com você. Mas para quem gosta de Poringa é muito bom. Recomendo. É. O cara provavelmente não tem internet em casa. Ele precisa de um lugar cheio de gente. Cheio de velho. Sujo. Cheio de doença. Porque ele não consegue pegar a porra do celular e procurar o negócio. Cinema sujo. E quando entrei fui informado que tinha sete pessoas lá. E me deparei lá sozinho. Decepcionante. Não recomendo a ninguém. Imagina você chega na porra da porta do cinema. Do cinema de gente boa. E os caras falam que tá lotado de gente. Os caras falam entra lá. Tá cheio de gente. Você vai fazer uma festinha lá. É hora da aventura. É hora de aventura. Yeah. Você chega lá. Você tá sozinho. Você vai bater punheta triste, sozinho e decepcionado. Cara, esse cara teve o pior dia da vida dele, velho. Meu Deus, Jardel. Jardel. Seu nome já é Jardel. Ainda acontece um negócio desse. Que tristeza, cara. Que negócio depressivo. Ativo. Fiz e faço muito dinheiro ali. Dois anos atrás. Caralho. Ok, vamos ver outro cinema de gente boa agora. Sauna muito gay. Eu conheço saunas, ok? E essa aí é gay. Eu não entro em sauna gay. Nada contra gay. Mas sauna gay eu não entro. Acho desnecessário uma câmera de segurança no interior desse estabelecimento. Pois tira a privacidade dos clientes. Caralho, tem uma câmera dentro do cinema. Do cinema de gente boa. E no cinema normal tem câmera? Ou tem? Não sei. Os caras querem ver pau e f***. Eles botam umas câmeras pra ver pau. Muito bala. Cinco estrelas. Muito bala. Esse aí é bala. Eu gosto dessa sauna. Essa sauna é bala. Precisa mais limpeza, cuidarem, manter vídeos, ordem. Ele tá tentando se comunicar. É o Golarte aqui, ó. Marcelo Golarte. Esse aí é o nome do Golarte. O Golarte visita esse cinema de gente boa. E ele fala. Precisa mais limpeza, cuidarem, manter vídeos, ordem. Ele tá tentando mandar uma mensagem pra gente aqui. Só que eu acho que ele tá digitando com uma mão só. Falta muita higiene. Caralho, esse choque aqui, ele tá em todos. Ele tá em todos. Todo cinema de gente boa, ele comenta. Ele só reclama. Ele vai em todos pra reclamar. Falta muita higiene. Prefiro ir na sauna Barros, caçar o 496. Caralho, esse cara é... Esse cara é o dono do outro lugar. Sempre bem movimentada, cabines free, chuveiros ótimos e atendimento muito bom. Eles inauguraram outra sauna na Avenida Pernambuco 786. Caralho, esse cara com certeza é o dono do bagulho. Que genial, que cara gênio. Ele frequenta os outros lugares pra chegar lá na galera e falar, ó. Esse lugar aqui não é bom não. Essa sauna aqui, ó. Essa aqui é sauna gay. Essa sauna é gay. Vai na minha sauna, que a minha sauna é bala. Bala. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de visitar um cinema de gente boa. Não vá em saunas gays. Sauna gay, não. E nem vai no lugar que tem mulher. E nem velho. Essa é a dica de hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tchau, até um próximo vídeo. Tchau.